Pessoal, eu peguei esse bezerro pra me amansar, o nome dele é sonhador Aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui o passo a passo de como eu faço pra adomar um bezerro Sempre eu falo, pessoal, vocês me perguntam no Instagram, até nos comentários do Youtube Que eu gosto de começar a amansar desde pequeno Bem pequeno que não dá tanto trabalho, porque ele é mais fraco, né? Não dá tanto trabalho pra gente amansar Aí, pessoal, logo no início, quando eu começar a amansar Eu sempre começo só a amarrar, começar alisando ele aqui, ó Você vê que ele já tá bem acostumado, ó Alisa ele, ele deixa de boa Dou banho, hoje eu vou dar o banho nele também aqui, vou mostrar pra vocês Aí eu tô, agora eu tô ensinando ele a deitar Quando ele tá nesse ponto aqui, pessoal, eu já começo a ensinar ele a deitar Ele tá mamando ainda, ó, ele é filho na leiteira Mas não tem problema, eu já começo a ensinar ele a deitar Porque aí, à medida que ele vai crescendo, já fica ótimo pra deitar Lódia eu já fiz desse jeito Luan também desse jeito E você vê que todos eles são prontos pra deitar Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Olha, pessoal, ele já tá andando de cabreta, assim Não tá 100% não, mas ele já anda Ele tem gozo ainda, mas ele puxa o nele num reto, assim, dele Ele anda até bem já Coloca ele na grama aqui, ó, pra não machucar Aí, pessoal, pra ensinar ele a deitar, eu aperto no cupim Aí tem gente que faz de outros métodos, mas eu gosto de fazer assim Eu aperto forte no cupim, aí se ele não deitar assim Aí você aperta forte no cupim e coloca uma cordinha na mão e puxa Porque aí com o tempo ele vai acostumando e pega a prática Aí eu vou colocar ele pra deitar aqui pra vocês Porque se ele vai deitar, né? Se não, se ele não deitar apertando o cupim, aí eu vou colocar a corda na mão dele Deita, saia do dedo Deita, sonhador. Deita. Deita, sonhador. Deita. Bora, sonhador. Deita. Bora, sonhador. Deita. Deita, sonhador. Deita. Não tá querendo deitar só apertando um cupim? Porque é poucas vezes que eu mexo com ele, pessoal. Aí eu vou... Eu vou amarrar a cordinha aqui na mão dele e quando eu apertar eu vou puxar. Aí, pessoal, eu dou uma alisadinha nele aqui, ó. É pra ele já ir ficar acostumando mais com a gente. Ai, espontinho. Olha aí, pessoal. Pode ser até a ponta do cabresto mesmo. Eu vou na ponta do cabresto na mão dele, ó. Pra vocês verem. Aí eu vou apertar no cupim dele e puxar a mão dele. Com o tempo, pessoal, ele fica muito prático. Depois, se eu só aperto o cupim, ele já deita. Deita, sonhador. Deita. Bora, sonhador. Deita. Deita, sonhador. Deita. Deita, sonhador. Deita. Bora, sonhador. Deita. Bora, sonhador. Deita. Deita, sonhador. Deita. Bora, deita. Bora, sonhador. Deita. Bora, sonhador. Deita. Deita, saia do deito Bora, saia do deito Deita, saia do deito Deita, saia do deito Boa Bora, saia do deito Deita, saia do deito Deita, saia do deito Deita, saia do deito Bora, saia do deito Boa e aí pessoal só apertei no cupim dela agora ele deixou descansar um pouco aqui mas é isso aí se vocês querem amassar um boi pessoal persistência que dá certo aí pessoal vocês vê aqui ó eu coloquei ele para deitar mexer aqui eu mexi um bocado com ele aqui ó que a gente corta um pouco aí na hora de editar o vídeo mas é isso pessoal dá um trabalho sim mas vale a pena quando cresce fica um amor pela gente pessoal vale muito a pena e esse aqui ó ele é muito bonzinho ele é mansinho pessoal se vocês querem amassar um boi vocês têm vaca leiteira que seu pai tira leite ou você tem um vaca leiteira eu aconselho amassar filho de vaca leiteira são os filhos que dá mais manso pessoal dá um animal bom da gente mexer eu já mexi com um nelore fio de vaca que é bruta que solta no pasto e dá muito trabalho muito trabalho mesmo pessoal então é um conselho se vocês querem amassar um boi eu aconselho vocês a pegar um fio de leiteira mesmo para amassar um que você vê que é bonito lá isso é a mansa que dá certo aí pessoal eu aconselho vocês mexerem a gente pode ir frequentemente duas três vezes por semana o máximo possível você pode deixar amarrado e acariciando que aí fica muito manso mesmo aí eu vou levar ele para ali pessoal vou amarrar ele para dar uma descansada né que ele tá bem cansadinho aí depois vou dar um banho e vou mostrar para vocês vou tirar a corda aqui da pata dele aí eu vou sempre pessoal tá fazendo um vídeo com ele aqui para vocês a dar uma dele vai ser de início aqui no canal vou estar sempre mostrando para vocês como é que tá progredindo na fase de montar vou mostrar para vocês então esse aqui é o primeiro vídeo com o boizinho sonhador o que ele fala jantar aqui e aí 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 Puxa el bravo. 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 Puxa el bravo.